Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Essa aqui é a minha trança de cigana, conhecida também como tostão esmeralda. E eu tô tirando as moldinhas e vim mostrar pra vocês como eu faço. Aqui é só cortar um galhinho. E esse calitela solta essas raízes. E quando essas raízes encostam na terra, com pouco tempo em raízes e nas novas moldinhas. Aqui é só dividir. E encostar assim na terra. E essa plantinha, pessoal, é uma plantinha. É uma plantinha de fácil cultivo. É uma plantinha de sombra ou meia sombra. Mas ela gosta de bastante claridade e luminosidade. Sem sol pleno. Porque o sol pleno queima a solinha dela. E ela é uma semi-suculenta. A rega dela deve ser moderada. Quando sentir a terra seca, aí molha. E tá aqui as minhas moldinhas. De trança de cigana. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.